Andresa gostava de postar as viagens em jatos particulares nas redes sociais. Era ela quem exibia os passos do marido criminoso. Paris, Dubai de primeira classe, Maldivas, Colômbia, em todo lugar. A operação da Polícia Federal aconteceu em sete estados, com apreensão de dinheiro, joias, armas, 34 carros, um barco e dois aviões. Oito pessoas foram presas. Foi aqui neste prédio, no Guarujá, que a Polícia Federal prendeu Ronald Holland. Ele, a mulher e a filha estavam dormindo quando os policiais chegaram. Polícia! Polícia Federal! Em nota, a defesa de Ronald Holland e da esposa Andresa disse que não vai se manifestar por enquanto, porque não teve acesso a todo o processo. Depois de dois anos, o cerco a Ronald chega ao fim. Andresa ainda está sendo investigada e vai permanecer em liberdade. Eu já tenho mandado um pedaço para você. Meu Deus do céu, o que te ouvir?